Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A Graça e a Paz, eu sou o Pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Pela Graça de Deus, pela Misericórdia do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você mais um episódio da nossa série A Beleza, o Culto dos Salmos. Estamos tentando olhar para o Saltério Bíblico e extrair dele mensagens preciosas para a nossa vida, mensagens que talvez a gente não olhe em uma primeira percepção, uma primeira observação, e consigamos trazer ou fazer transbordar mensagens assim tão preciosas para a nossa vida a partir do livro poético da Bíblia, que são os Salmos. E hoje nós vamos compartilhar o Salmo 131. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa encontrar um lugar no nosso coração. O Salmo tem apenas três versículos, e eu penso que são três versículos suficientes para nos compartilhar uma mensagem extraordinária. Vamos lá? Ouça então a leitura da Palavra de Deus e acompanhe a leitura que vai passar aqui na sua telinha, que diz assim, Amém? Bom, o tema aqui que sai em primeira vista desse Salmo é o produto, é a consequência de uma alma, de uma vida que depende de Deus. A dependência de Deus. Talvez ela seja aqui a matéria de primazia a ser extraída do texto, o Salmo de Davi, trazendo uma consciência de Davi. E é muito interessante essas palavras, que são ditas a partir de alguém que tem um olhar bastante experiente da vida. Alguém que soube o que é ser o menor, e também alguém que soube o que é ser o maior. Alguém que viu muitas coisas acontecendo, alguém que tem uma experiência larga com Deus, tanto em acertar, como em errar. Davi é essa figura. E nós podemos olhar aqui no verso 2, na segunda parte do verso 2, quando ele diz assim, Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Davi está dizendo que, assim como uma criança encontra no colo da sua mãe, no seio de sua mãe, a aquietação, o conforto, a proteção, e a paz que coloca a sua vida em ordem, ele encontra isso exatamente no Senhor. Davi que nos ensina um caminho de dependência. Davi nos ensina um caminho de confiar, de entregar totalmente no Senhor, porque uma criança de colo, ela confia absolutamente na sua mãe. Não há nada que uma criança queira mais, ou confie mais do que a sua mãe. não há lugar nenhum no mundo, no universo de uma criança de colo, que lhe traga mais segurança, que lhe traga mais confiança, que lhe traga mais paz, do que estar no colo da sua mãe. Do que estar no lugar de segurança que a sua mãe lhe proporciona. E Davi está dizendo, não existe lugar no mundo, não existe lugar para a minha alma, não existe lugar mais seguro, onde eu queira estar, onde eu possa estar, se não na presença do meu Deus. E é interessante que, na minha leitura, sabe, de um cristão que faz perguntas, que questiona algumas coisas, um cristão que tem as suas indagações naturais, como qualquer pessoa, nós devemos ter, por que eu preciso depender de Deus? Em que sentido Davi aqui está falando sobre a importância de depender de Deus? Para quê? Porque às vezes a nossa fé fica muito entrincheirada nos ditames, em algumas perspectivas que são meramente culturais. Depender de Deus para quê? Por que eu preciso depender de Deus? Talvez eu possa dizer, ah, vou ser feliz, talvez outras coisas possam me fazer feliz, não. De que felicidade que eu estou falando? Depender de Deus para quê? Qual é a aplicação disso na minha vida? Bom, Davi, ele está dando aqui, pelo menos, três razões pela qual ele deseja depender de Deus, ele entende que ele precisa depender de Deus, né? No verso 2, aquele início do verso 2, quando ele traz aqui essa figura de linguagem, esse exemplo, essa metáfora da dependência, né, que acontece diante de Deus, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, ele fala assim, eu preciso fazer calar, e eu preciso fazer sossegar a minha alma. E por que nós precisamos calar a nossa alma? Por que nós precisamos sossegar a nossa alma? Porque a nossa alma grita, porque a nossa alma se desespera. E o que faz desesperar a nossa alma? E o que faz a nossa alma entrar em profunda angústia? O que faz a nossa alma gritar? Existem três situações aqui que Davi está dizendo que não é, mas ele não é porque ele encontra essa dependência em Deus. E quando ele não tem essa dependência em Deus, nós que conhecemos a história de Davi, nós que conhecemos a biografia dele, porque a Bíblia nos revela, então nós podemos categoricamente afirmar que quando Davi não depende de Deus, o que ele nega ser aqui, ele acaba sendo em outros momentos. Então ele cita três coisas aqui nesse salmo, que é uma luta dele, e eu tenho certeza que é a luta nossa também. Que são três coisas que nós precisamos calar dentro de nós, fazer sossegar dentro de nós, porque são três áreas para a qual inclina a nossa existência por causa do pecado. Quais são essas três áreas que Davi nega ser aqui nesse momento que ele depende de Deus? Primeiro, ele diz não é soberbo o meu coração. A soberba no coração é algo que pode nos arruinar, que pode nos destruir. E por mais crente que você seja, por mais que você se sinta ou se ache, ou digam que você é alguém humilde, a soberba está sempre ao nosso redor. Nós temos soberba muitas vezes quando olhamos para outras pessoas, a quem julgamos ser inferiores a nós. Olhamos com soberba quando achamos que somos mais cristãos, que somos mais funcionais, que somos mais normais do que outras pessoas. Às vezes a soberba toma conta do nosso coração quando nós nos vemos maiores, quando nós nos vemos mais potentes do que outras pessoas. E isso acontece sempre. Dizer que eu não tenho isso, dizer que a soberba não ronda o meu coração, dizer que a soberba não me traduz alguns sentimentos, é loucura, é hipocrisia. Não. Todos nós temos em algum ponto a nossa soberba. Ah, talvez você lute com isso. Sim, Davi também luta. Ele está dizendo, Senhor, não é soberba o meu coração. E acompanhando a soberba do coração, que é aquele sentimento certo de que você é maior, vem a altivez no olhar. Davi diz, nem é altivo o meu olhar. A altivez no olhar ela pode se traduzir, ela pode se manifestar de muitas maneiras na nossa vida. Tem a ver com aquilo que eu quero, tem a ver com o que eu me vejo, tem a ver com o que eu vejo o outro, tem a ver com o que eu vejo tem uma cosmovisão de tudo que está ao meu redor, tem a ver com o que eu sonho. existe uma altivez no coração, que é soberba, mas também existe uma altivez no olhar, que tem a ver com o desejo, que tem a ver com as coisas que eu estou buscando na minha vida, não materiais, mas talvez caminhos, talvez posições, talvez experiências, que eu não deveria. é uma altivez no meu olhar, na maneira que eu vejo as coisas ao meu redor. Davi está dizendo, eu não tenho isso, Senhor. Senhor, eu não sou soberbo e nem altivo no meu olhar. Mas quando Davi não dependia de Deus, o seu coração se encheu de soberba e o seu olhar de altivez. Sabemos que Davi desejou coisas que ele não poderia desejar, sabemos que ele experimentou coisas que ele não poderia experimentar. Sabemos que em alguns momentos Davi olhou para as guerras com um olhar equivocado. Podemos nos lembrar do livro de Samuel quando Davi pede para que se levante o censo para saber quantos homens poderiam pegar na arma porque ele achava que era a estratégia, que era o exército dele que fazia com que ele ganhasse as guerras. Isso era soberbo no coração de Davi. quando ele era criança e enfrentou o urso, quando enfrentou o leão, quando enfrentou o golias, o seu olhar não tinha soberba, mas ele tinha dependência, ele tinha confiança em Deus. Assim como a criança desmamada, ele dependia totalmente de Deus, ele fez coisas grandes. Mas em alguns momentos em que ele descansou e que ele se achou numa zona de conforto, ele desejou Betseba, ele achou que ele era o grande general, o que faz a diferença que na verdade é a maneira como você depende de Deus. E aí Davi diz assim, e não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. as maiores coisas que nós podemos encontrar na vida, as maiores coisas que nós podemos ter na vida, as coisas maravilhosas, quando você depende de Deus, elas normalmente não vão ser coisas valorosas para o mundo. Por exemplo, família. O mundo de hoje se levanta contra a família. Os valores da nossa sociedade tentam destruir a família. Os valores da nossa sociedade questionam a família, a existência da família, questionam o criador da família. Por exemplo, a nossa esperança. A esperança cristã tem a sua coroa do céu. Mas o mundo hoje tenta diminuir, reduzir, ou quem sabe tirar isso da sua perspectiva. Jesus diz no Evangelho de Lucas e também nos outros Evangelhos sobre o mercador de pérolas. Ele conta uma parábola dizendo que um mercador de pérolas, um comerciante de pérolas, ao encontrar a pérola mais preciosa, ele rende todas as pérolas que ele tinha e adquire essa pérola. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, verso 7, ele diz que ao conhecer o conhecimento de Cristo, ao conhecer a palavra de Deus, ele considerou tudo o que ele sabia como perda, como refugio, como algo que não era importante. À medida que ele vê o Senhor, à medida que ele conhece a palavra de Deus, ele diz, não tem coisa mais preciosa na minha vida. E Davi era alguém que não andava nesse momento aqui a procura de coisas maravilhosas demais para ele. coisas demais para o mundo, mas para eles não faziam sentido. Você vai ver na história de Davi que ele é um camarada que ele não está preocupado com o poder, que ele não está preocupado com a riqueza, que ele não está preocupado com o dinheiro. Quando ele depende de Deus, quando ele desfruta dessa dependência, quando ele se entrega nas mãos do Senhor, as coisas mais preciosas para Davi, é o próprio Deus. é o templo, é o tabernáculo, é a adoração. Ele não está preocupado com o que Saúl está pensando, com o que a mulher dele está pensando. Ele não está preocupado com o que o povo está pensando, mas ele é o camarada que se rasga, ele é o camarada que vai à frente da arca dançando. Ele é o camarada que vê na graça de Deus, que seria tipificada na graça de Cristo Jesus para nós cristãos, a grande alegria da sua vida, o grande presente da sua vida. Ele diz, eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas, embora Deus tenha acrescentado muito para Davi. Agora, quando Davi não dependia de Deus, ele procurava as coisas que não precisavam. Ele procurava as coisas que não lhe eram interessantes. Quando depende de Deus, ele é uma pessoa. Quando ele não depende de Deus, ele é outra pessoa e assim somos nós. E é interessante que o verso 3, ele encerra o verso 3 dizendo assim, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse verbo esperar aqui, ele está conectado com a ideia da dependência. Porque a espera de Israel aqui é confia, dependa, não tente resolver do seu jeito, não tente fazer do seu jeito. Talvez você que esteja me ouvindo hoje, esteja num momento na sua vida que você precisa tomar uma decisão, que você precisa sair de uma zona de conforto e ir para uma zona de decisão. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você tenha que fazer isso mesmo, mas confia no Senhor, dependa do Senhor, não deixe o seu coração ser soberbo, não deixe o seu olhar ser altivo e não procure coisas que sejam maravilhosas demais para você. Procure as coisas que são maravilhosas demais para o Senhor. Procure as coisas que são maravilhosas demais no Senhor. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, eu tenho tentado colocar em prática na minha vida, e aí é interessante que me faz muito sentido quando ele faz assim no verso 2, eu fiz calar e fiz sossegar a minha alma, ou seja, para que eu entre nessa atmosfera de dependência, eu preciso forçar, isso não é natural em mim, não é natural, ah, eu sou crente aqui e a coisa vai acontecer naturalmente, não é, eu preciso forçar, eu preciso, muitas vezes, me violentar na minha vontade para que eu não dependa do que eu quero e sim daquilo que Deus quer na minha vida. Eu preciso entender isso, eu preciso conhecer essa minha natureza, eu preciso forçar, então, espera no Senhor, oh Israel, não só agora, mas para todos sempre. Essa ideia aqui do desde agora para sempre toma um sentido muito grande quando você vê que Davi é um camarada que em alguns momentos dependia e outros não dependiam. Então, é alguém que tem autoridade para falar isso para você, olha, agora e para sempre, porque às vezes a gente faz uma coisa hoje e dá certo, a gente acha que isso que a gente fez e deu certo pode dar certo para sempre. Não, às vezes a gente acaba confiando na gente mesmo, às vezes a gente acaba saindo dessa dependência e entrando numa autossuficiência, esse é o início da queda, esse é o início da nossa ruína. Então, meu querido, que não seja soberbo o teu coração, não seja altivo o teu olhar, não busque coisas maravilhosas demais para você, mas faça calar, faça sossegar a sua alma dependendo do Senhor desde agora e para sempre. Amém? Que Deus abençoe você, ficamos por aqui hoje nessa pequena exposição, voltamos na próxima semana com o programa Graça e Paz. Graça e Paz Cristo é especial.